Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor E gostaria de meditar com os irmãos hoje na carta de Paulo aos Filipenses Terceiro capítulo, versículo 7, versículo 8 Filipenses, terceiro capítulo, verso 7, verso 8 diz assim Mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo E na verdade tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo E na verdade tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas E as considero como esterco, como refugio Para que possa ganhar a Cristo Queridos e amados irmãos A mensagem e o título é O Tesouro Verdadeiro O Tesouro Verdadeiro Jesus disse em Mateus que onde estiver o nosso coração Estará o nosso tesouro Então nós passamos a observar que O apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso Ele havia vários tesouros na vida dele Sua linhagem judaica, sua cidadania romana Seu conhecimento aos pés de Gamaliel Seu zelo Como perseguidor da igreja Como está no próprio capítulo que lemos No contexto anterior E um homem que, segundo a lei, era irrepreensível Mas o que para ele era ganho Ele reputou como perda Para ganhar a Cristo Para ganhar o Tesouro Verdadeiro que é Cristo Ele considerou toda a sua fama Todo o seu estado Tudo o que ele tinha como perda Pois ele mesmo nas suas pregações Por não pregar mais Conforme os judeus queria Ele conquistou muitos inimigos Por causa disso Por não pregar mais Que os convertidos deveriam guardar a lei de Moisés Guardar os rituais da lei judaica Mas deveriam e eram justificados pela fé Gratuitamente por Cristo Então muitos judeus os perseguiram De cidade em cidade Mas ele continuou o seu chamado De pregar a palavra de Deus Porque ele considerava mais precioso o Cristo Do que o que os seus irmãos judeus pensavam dele Então o que nós vemos aqui hoje Nos pastores acontecer Ou nos pregadores É que eles consideram mais precioso Ter a fama de outros pastores Ter a fama dos irmãos Em vez de pregar a mensagem de Deus Como ela é Da santidade Da correção Da exortação Da verdade Do evangelho De Jesus Cristo Eles preferem mudar a mensagem Acrescentar coisas A palavra de Deus Para agradar as pessoas E nós não encontramos isso No caráter de Paulo Nem de Jesus Nem dos profetas Nem de João Batista Porque o que para ele era ganho Ele considerou como perda Para ganhar a Cristo Porque Cristo era o tesouro verdadeiro Cristo era a pérola de grande valor Jesus disse que o reino dos céus É semelhante a um negociante de pérolas A qual encontra a pérola de grande valor E quando ela a encontra Ele desfaz de todas as outras Para ter a pérola de grande valor A lógica do mundo é Se eu ter tesouros E achar mais tesouros É juntar os que eu já tenho Eu tenho várias pérolas Achei uma pérola de grande valor Eu vou juntar as que eu já tenho Mas o reino dos céus Jesus disse que é diferente Quando nós achamos a pérola de grande valor Que representa Jesus Cristo A palavra de Deus A salvação em Cristo A vida eterna com nosso Deus Então nós se desfazemos Renunciamos todas as outras pérolas Os tesouros que tínhamos E que era precioso para nós Quando estávamos no mundo Para ter essa pérola de grande valor E ela nos traz alegria Verdadeira e eterna Então irmãos e irmãs Em Cristo Jesus O que para você pode ser ganho Tesouro Não pode se comparar O tesouro verdadeiro Que é Cristo Que é Deus Que ele seja o seu tesouro Que o seu tesouro Não seja seus bens materiais Seu carro Sua família Seu emprego Seu dinheiro Seu status e sua fama Mas que o seu tesouro Seja Cristo Jesus Que você possa considerar Todas as outras coisas Até mesmo a sua vontade O seu querer Como esterco Para ganhar a Cristo Pela excelência do conhecimento De Cristo Jesus Busque isso na sua vida Ter o tesouro verdadeiro Ter o tesouro de verdade Em sua vida Que é Cristo Jesus A salvação Assim como Paulo Reputou tudo como esterco Para ganhar a Cristo Que você possa fazer isso Que você possa dizer como salmista Não tenho outro bem Além de ti E não há ninguém na terra Que eu deseje A não ser a ti Senhor Então que você possa Buscar esse tesouro De verdade E de fato Para a glória Do Deus Todo-Poderoso Porque ele é o tesouro Verdadeiro para nós Ele é o tesouro De verdade Então vamos buscar Esse tesouro Vamos Abandonar todos os outros Quantos que Estão na igreja Mas ainda tem tesouros Tesouros Coisas preciosas No mundo Não vão ao culto Por causa do jogo De futebol Ou Não oram Porque se dedicam mais A tantas coisas A jogos A conversas fiadas A conversas paralelas Com amigos Se dedicam a tanto Ao trabalho E se esquecem de Deus Se dedicam tanto A família Mas se esquecem Também de Deus Se dedicam Tanto a obra de Deus Mas não se dedicam Ao próprio Deus Não se dedicam A ele oração É um relacionamento De comunhão O tesouro Para eles Não é Jesus Cristo O tesouro Para eles É o cargo Que tem de pastor De pregador De evangelista Pastor presidente Apóstolo Bispo Missionário O tesouro Para eles É o programa De televisão Que eles tem Na rádio O tesouro Para eles É o ministério É o CD Que ele vende É o elogio Que as pessoas Dão a eles É a idolatria Do povo evangélico Sobre seu líder Esse é o tesouro Para a maioria É as coisas temporais Mas o tesouro Do verdadeiro cristão É Cristo É Jesus Porque Paulo disse Eu abandonei Todas as coisas Para ser um pregador Do evangelho Eu abandonei Todas as coisas Para ser um missionário Não Eu abandonei Todas as coisas Para conhecer Para ter a excelência Do conhecimento De Cristo Então Essa é a motivação Correta O nosso tesouro É Cristo Independentemente Se seremos grandes Ou pequenos Se seremos Grandes Pregadores Grandes Pastores Ou pequenos Isso não importa O importante é Ter a excelência Do conhecimento De Cristo É buscá-lo É ter ele Como tesouro Verdadeiro Porque quando ele For meu tesouro Verdadeiro Então eu vou poder Declarar como Paulo Nada vai me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nada poderá me separar Do grande amor de Deus Eu já estou contente Com o que eu tenho Posso estar abatido Humilhado Honrado Eu posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Essa é a verdade De Deus Para nós Que Deus possa Abençoar a vida Dos irmãos E que Cristo Possa ser O tesouro Nosso Verdadeiro Em nome de Jesus Senhor Obrigado por esta palavra Fala a cada coração Tantas pessoas Que tem tantos tesouros E Cristo É deixado de lado Cristo é Meramente um acessório Meramente algo Que é lembrado A noite no culto Meramente algo Que é lembrado Uma vez por semana Meramente algo Que é lembrado Quando passa-se Por alguma aflição Alguma dificuldade Então lembra-se dele Isso não é ser tesouro Tesouro É o seu mais valioso Mais precioso Aquilo que É lembrado Continuamente É falado Continuamente Então que o Senhor Possa ser verdadeiramente O tesouro da igreja O tesouro dos pastores O tesouro nosso Em nome de Jesus Cristo Amém O tesouro da igreja O tesouro da igreja O tesouro da igreja